Em Aimorés, morreu no hospital da cidade o rapaz de 19 anos, esfaqueado, no momento em que ele saía do trabalho. Esse crime foi gravado por uma câmera de segurança e a motivação em van pode ter sido passional. Exatamente, Saulo. A vítima é o Pedro Henrique de Souza Silva, de 19 anos de idade. Ele chegou a ser socorrido para o hospital de Aimorés, mas segundo a polícia militar, não resistiu aos ferimentos e acabou morrendo. Pedro Henrique foi atingido com golpes de faca em uma das pernas, um dos braços e também na região lombar. Essas imagens aí na tela mostram exatamente o momento do crime. A vítima estava no trabalho, sai tranquilamente de bicicleta, acende um cigarro e depois mexe no telefone. O homem que iria desferir os golpes aparece, tira a faca da mochila e comete o crime. Depois, uma terceira pessoa chega na imagem para tentar socorrer Pedro Henrique. O autor então foge. Saulo, uma pessoa foi presa até o momento, suspeita de ser a mandante deste assassinato. É o ex-companheiro da atual namorada da vítima e, de acordo com o registro policial, ela já tinha relatado outras ocorrências dizendo que o ex-companheiro a estava ameaçando e também o namorado, este que morreu agora. Inclusive, ele já tinha sido agredido com pauladas anteriormente, conforme consta no boletim de ocorrência. Agora, a polícia quer identificar o homem que executou o crime. Os policiais têm uma linha de investigação e ela será continuada nos próximos dias. O jornalismo da TV Leste vai acompanhar e trazer todos os desdobramentos aqui na nossa programação. Saulo.